A Araçoiaba da Serra promove um torneio de golfe beneficente que atende a crianças com câncer. Antes das 8 da manhã, essa turma já se preparava para o segundo dia da décima edição do torneio de golfe beneficente da casa Ronald McDonald Campinas, que começou ontem e vai até domingo em Araçoiaba da Serra. E se engana quem pensa que a tacada perfeita por aqui tem a ver com o jogo. O objetivo é estimular a solidariedade. O golfe é uma, entre aspas, desculpa para que a gente possa juntar as famílias e haver uma confraternização como um todo. O torneio beneficente que reúne a cada edição aproximadamente 100 jogadores entre amadores e profissionais de vários estados do país arrecadou no ano passado aproximadamente 400 mil reais, mesmo com as restrições causadas pela pandemia. A expectativa para este ano é arrecadar até 15% a mais. Todo o dinheiro arrecadado vai ser destinado à Casa de Apoio, que tem capacidade para atender até 112 crianças. O local oferece hospedagem, alimentação e atendimento social de graça durante o tratamento de pacientes de hospitais, como o Centro Infantil Boldrine e Unicamp, além de outras unidades de saúde da região. Esse evento é muito importante porque ele ajuda a divulgar na casa. Esse torneio tem muitos jogadores que são de diversas cidades aqui do interior de São Paulo, do Brasil, e aí eles têm a oportunidade de conhecer um pouquinho o nosso trabalho. E, além disso, ele é muito importante para arrecadação. Com esse torneio a gente consegue arrecadar uma verba, que ela é muito bem utilizada na casa, para que a gente possa manter um padrão de excelência no acolhimento de crianças e tratamento de câncer. Bancidade, hoje fica por aqui. Vem aí o Jornal da Band e as principais notícias do Brasil do Mundo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Ótima noite, excelente fim de semana e até lá. Tchau.